Ah, aqui é o Felipe Henrique, tudo indo pra você é duro, tudo pra mim, agora, desculpe minha mão. O Felipe Henrique, tudo pra você é duro, tudo pra você é duro, tudo pra você é duro, tudo pra você é duro. O Felipe Henrique, tudo pra você é duro, tudo pra você é duro. Chegou! 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 Se o áudio estiver ruim, eu sei porque... Mas se estiver ruim, vai ficar em outro lado. Porque o áudio não vai ser louco. Ele vai ser louco quando o áudio vai ao lado. Cheguei! Isso aí, vão? Tchau